Você é um mentiroso! Você é um mentiroso, seu merda! Vamos lá fora então, eu quero ver! ...em convite. Caso haja acordo, antes de votar algum parlamentar, desejo subscrever os inquilinos, eu gostaria de saber... ...presidente, pode repetir os números só para que eu possa conferir aqui? Olha esse documento aqui que eu tenho em mãos aqui. Basicamente, orientação da liderança do Partido dos Trabalhadores, pedindo a sugestão, acompanhar o voto para ser pleninar elaborado pelo relator. Relator ali, pré-candidato a prefeito de São Paulo. Confesso que nem ele está numa situação difícil, né, coitado? Pré-candidato a prefeito, tem que defender um cara com áudio de rachadinha. Realmente é uma situação completamente complicada. E que é isso, hein? PT colocou o pessoal em série justa aí, realmente, para defender ele. Mas enfim, é isso. PT defendendo o rachador. Está aqui, está aqui. Tete a tete. Tete a tete. Esse deputado aqui está falando, já tem oito minutos. E ele deveria defender o Janônio, está aqui, ó. Mas ele só fala do Bolsonaro. Isso está sendo também investigado. Ô, Mauro, mostra aí. Olha lá, fala. Fala da rachadinha. Ele não fala, é impressionante. Portanto, a questão da rachadinha... Que cara ruim que você achou para te defender, hein, Janônio? Está preocupado aí, né, bicho? Mas tranquilo, senhor. No Brasil, tudo tem milímpicos. É impressionante. Está nervosão, né? Obrigado, a partir de sexta-feira, um presidente iniciado por roupa. É uma vez? É uma vez? Não vai errar aqui. É uma vez? Está falando que é uma vez? Toma no seu cu, seu moleque. Bate aqui, pô. Você caiu o sacado com o soco, pai. Bate aqui, bate. Vai, bate. Vamos, vamos, vamos. Bate. Vamos. Bate. Vai. Vai. Bate aqui, pô. O que é isso? Eu não vou te defender, não pode. Eu não vou te defender, não pode. Você vai arruinar. Não pode. Você vai arruinar. Eu não vou te defender. Não, não. Você vai arruinar. Você matou. Assassino. Não vale. Não vale o rio. Tem uma vez? Eu não vou te defender. Você matou. Eu não vou te defender. Está falando que é uma vez? Pode-me tirar. Vai. Xanjinha! 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 wage! Salve mais 20 años! Caí na überzeugada humana! Cadê? 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 Cadê você? Tá fugindo, rachadinha! Perdeu! Você é um mentiroso? Você é um mentiroso? Vamos lá fora então, quero ver! Vamos lá fora, eu tô chorando! Eu tô indo! Tira a gangue! Tira a gangue! Esse abalha é o filme de horta! Vamos, vamos! Vamos, eu tô indo! Bandido! É só nós dois! Tira a gangue! Vem cá! Vem cá! Moleque! Moleque! Moleque golpista! Toma no seu cu, seu moleque! Bate aqui, pô! Bate! Vem cá! Bate! Vai pro outro! Tira a gangue! 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 Vem cá, seu filho da puta! Lá fora aqui não! Você é um coxu de gosso! É isso que você é seu bicho! Vem cá, seu marco! Vem cá, seu marco! Ó, vixinha correu! Vem cá, seu filho da puta! Vamos tratar uma pedaça na educação aí! Espanna! Si não sou problema! So Spanna! Pega a gangue! Pega a gangue! Pega a gangue! Pega a gangue! A gente vai deixar vocês tranquilos aí. Fiquem com a bateria. Ai, eu peguei muito de bateria, mano. Tipo assim, me deu absurdo de pegar bateria. Cara, eu peguei o celular e comecei a filmar. Se desse alguma coisa, eu falei, cara, já prova, deixa. Fixa o meu junto, velho. Que bichurro de vento. O que vocês fazem aí? Uma live, vou fechar. Tudo certo, valeu, cara. Valeu, valeu. Tamo contigo, viu? Valeu, tamo junto. 20 mil pessoas aqui com vocês, irmão. É, galera, é isso. Pra aproveitar aqui, né? É impressionante como... Assim, o Congresso Justiça no Brasil realmente é impressionante. O cara simplesmente, finalizando ali a comissão, ele mandou um assessor dele falar pra vir trocar sopa, né? Como se, de fato, nos argumentos não valesse a pena, né? E aí depois veio, né? O Janones me ofender, pedir pra brigar lá fora. Enfim, ele realmente é um covarde. E a gente só não pode desistir, cara. Quando eu fiz um discurso falando assim que realmente tem hora que cansa, só que quando você vê contra quem que você tá lutando, você começa a perceber que você não pode parar nunca. porque são esse tipo de cara que vai, sabe? É ocupar espaços que poderiam ter pessoas boas. Então, quem for de boa índole, cara, de boa conduta, pessoas de bem entrem na política, sério mesmo, porque isso aqui tá um lixo. Isso aqui está um lixo. Entra na política porque isso aqui está um lixo. Simplesmente um lixo. É impressionante como que um cara desse é deputado federal e ainda faz o que faz aqui e, óbvio, saiu impune. Tem um áudio do cara falando que tem rachadinho. Enfim... Qual foi o resultado da votação de hoje? Poxa, eu posso dizer que só perdeu, né? Eu não vi... Eu não vi quanto que foi a votação de cada um. Foi quanto? Doze a cinco. Doze a cinco, né? Assim, uma votação realmente ridícula. Ou seja, doze deputados que eu inclusive vou postar todos na rede social. Peço inclusive que vocês compartilharem isso. Doze deputados que são a favor, né? Que um deputado seja pego com áudio de rachadinho e não dê nada. Agora eu pergunto pra vocês. Respondam. O que aconteceria comigo se tivesse um áudio de um assessor meu falando sobre rachadinho? Que eu divido. Que os assessores dividem comigo o salário deles. O que vocês acham que aconteceria? Meu amigo, eu tava sendo colocado manifestação aqui na porta, na minha casa, pedindo minha cassação, minha prisão. E com ele não acontece nada. É simplesmente isso, né? Última pergunta. O que você acha que vai acontecer de São Paulo se Guilherme Boulos ganhar a prefeitura? Ó, São Paulo é uma capital tão importante. Tanta gente trabalhadora. Quando eu sei que São Paulo parece que você não tá nem no Brasil, pra ser sincero. Tem um PIB da Argentina. E a gente olha que realmente se Boulos for prefeito de lá, esquece. De fato não tem condições nenhuma. É praticamente um atestado de que o nosso Brasil só tá retrocedendo. Espero que levantem boas pessoas, com coragem, dignas, honestas, pra poder mudar o rumo disso daí. Porque, de fato, isso daqui com as pessoas que estão aqui hoje, com um Boulos na frente, realmente é desanimador. Mas a gente não pode desanimar, né? É isso aí, galera. Estamos com você, Nicholas. Vamos voltar lá pro Pablo agora, galera. Eu preciso descobrir como é que abre isso aqui. Ah, consegui. Pabllo Marçal, onde está o senhor? Pabllo Marçal passou por aqui? Passou. Passou? Pra onde ele foi? Por ali? Faz quanto tempo, mais ou menos? Já? Obrigado. Acho que vou ter que desligar aqui pra poder caçar o Pablo. Daqui a pouco eu abro de novo com ele, beleza? Tá. Você consegue me ajudar a localizar? O dois fica pra onde? Na ponta ali. Igual eu tô te falando. Eu cheguei agora. Não tem nem dois minutos. E até que ele saiu lá, eu não sei. Você não viu ele passando por aqui? Pabllo Marçal por aqui? Que ele vai para o primeiro palácio. A coisa aqui tá na sala? Pode. Pabllo Marçal. É, irmão. Vamos pra tu ainda. Valeu. A outra manhã. O hotel procede. Aquilo fica na sala. Tchau, tchau.